Deixa eu arrosar um pouquinho aqui. Deixa eu só me encontrar aqui. Minha super bom. Não, só um minuto. Posso dar uma olhada aqui? Pode, claro. São as polêmicas, né? As últimas polêmicas. São temas que a gente acha que tranquilamente pode enfrentar. Passa para a Denise. Se não tiver vontade também, não é que são... Tem certo de uma primeira, acho que a primeira é uma das coisas mais importantes. De se falar. Posso encaminhar para você também, se você quiser. O sol já está secando? Sim. Oi, Ana. Já respondo aqui para você. Estou vendo o negócio. Só essas daqui? É, só essas. Eu acho que não tem problema nenhum. Não. Você está gravando? Agora eu vou gravar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deputado federal Ricardo Barros, você começou na política uma vitória que ninguém esperava. Foi eleito prefeito da cidade de Marilhá no ano de 1989. O senhor tinha apenas 29 anos. Hoje, a distância de 30 anos, possuiu no seu currículo 4 mandatos como deputado federal. Já foi ministro da saúde. Isso só falando das urnas. E agora? Algum objetivo ou seus adversários têm razão quando dizem que para você, politicamente, o sol já se pôs? Bem, na verdade, eu tenho o mandato de prefeito e sexto mandato do meu deputado federal. Eu faço o que eu gosto. Faço política porque é meu prazer. E acho que vou estar à disposição da população para que possa continuar trazendo para a cidade, para a região, para o Paraná, para o Brasil, as conquistas que são importantes. Obras como o terminal, que está sendo construído, foi um recurso de R$ 70 milhões de financiamento na Casa de Conselho Federal, que eu consegui como deputado federal. Obras como o Contorno Norte, obras como o Rebaquim da Linha Féria, hospital municipal, a ampliação do aeroporto, que está também agora em andamento, são um recurso da bancada federal, e que eu, como membro da Comissão do Orçamento, articulei para que nós pudéssemos ter. Fora uma infinidade aqui de obras que nós, há algum tempo, pudemos fazer com a cidade. Então, é o que eu gosto de fazer, servir a população, melhorar a qualidade das pessoas. E me parece que temos um bom número de marimenses que são gratos a este trabalho que é realizado. Certo. Próxima pergunta. Hoje você enfrenta algumas questões a respeito do KIPES, do Ministério da Saúde, dos falsos positivos. Tem também quem faz críticas a respeito da presença da ONG, que é a Organização Mundial da Família, no trânsito da construção do Hospital da Criança. Temos também a questão da... A questão da... Outra questão é a respeito da... Só um pouquinho que eu me perdi, deputado. Enquanto em ter que ouvir a respeito do atual governador e dizer que daqui para frente cortará a aposentadoria dos ex-governadores. Uma clara alusão ao pedido de sua esposa, a ex-governadora Cida Borguete. Como você analisa esse momento político e como enfrenta essas questões e o desgaste político que isso tudo pode produzir? Bem, os questionamentos de quem realiza são sempre presentes. Quem não faz nada não é questionado por nada. Eu, como faço muito, realizo muito, eu concordo que, eventualmente, algumas questões nossas sejam contestadas. Nós responderemos, os kits foram comprados com testes feitos antes da compra, eles têm registro na Anvisa. Então, um kit que tem registro na Anvisa, se ele não funciona, não é a nossa responsabilidade. Quem deu o registro e comprovou a eficácia foi a Anvisa. A questão que você coloca dos demais questionamentos aqui sobre outras situações que correm e que eu tenho, como todo, saio à disposição com o Ministério Público, com o Judiciário, porque questionam os seus privilégios. Então, naturalmente, há um embate nessas ações. Quanto ao governador Artinho Júnior, eu tenho preso por ele, foi secretário da governadora Cida Borguete enquanto vice-governadora, Roberto Richa, e espero que ele faça um bom mandato. Esperamos do Artinho Júnior realizações. Ricardo, sobre a questão do hospital da criança, demorou um pouco para abrir esses containers aí? Circulou a notícia de que haveria até uma conta meio grande para pagar, porque esses containers deveriam ter sido entregues. Qual é a verdade sobre isso aí? A verdade é que tem 160 milhões de reais disponíveis para a profissão do hospital da criança. 90 milhões eu mandei enquanto Ministro da Saúde, 30 milhões o governo do Estado vai aportar, pedimos ao governador Roberto Richa naquele momento, e 40 milhões a Organização Mundial da Família vai aportar para o hospital construído, equipado, imobiliado, e com as pessoas treinadas para o seu funcionamento. Então não é uma obra, é um pacote de investimentos. A Organização Mundial da Família já construiu mais de 2 mil hospitais desses no mundo todo. Temos um aqui concluído em Brasília recentemente, temos um iniciando na Bahia. É um programa muito bom, onde a organização entra com recursos e, portanto, participa, obviamente, da estruturação do projeto. Eu fico feliz de ter podido articular essas questões e dotar a Manigá de uma obra fundamental, que é o hospital, vai gerar mil empregos, mas, mais importante do que isso, nossas crianças, que hoje vão tratar de cancerim politico, vão passar a ser tratadas aqui. O fato que esses contêineres tenham ficado aí tanto tempo, era previsto, não é? O senhor não vê como um problema? A aprovação do Alvarada, a obra, saiu nesta semana. E, portanto, enquanto não houvesse Alvarada, a obra não podia ser construída, obviamente. A obra estava disponível para ser montada, mas não havia aprovação da feitura. Os documentos estão há muito tempo. Não preciso dizer para vocês que há uma enorme morosidade na aprovação de projetos aqui em Manigá. E o Hospital da Cresce também foi vítima dessa burocracia. Seus adversários dizem que o senhor tem 60% de rejeição em Manigá. E que quem o senhor indica como candidato a prefeito, automaticamente também vai absorver esse 60%. Mas o senhor reconhece esses índices? Não, não são verdadeiros. Também nós teremos um candidato aqui dos progressistas em Manigá, como todas as eleições nós disputamos. Nesta eleição que virá, haverão muitos candidatos de vários partidos, porque a lei mudou, não haverão coligações proporcionais para vereadores, e, portanto, os partidos têm que montar a chapa própria, e mais fácil montar uma chapa própria quando você tem um candidato a prefeito. Então, eu acredito que teremos mais de 10 candidatos nessa eleição, e os progressistas terão um candidato em condições, em qualificada para administrar bem Manigá. E o senhor já tem um nome? Não, temos vários nomes. E decidiremos isso em abril do ano que vem, quando é o momento em que haverá a janela para mudar essas partidárias. O senhor poderia concorrer novamente como prefeito em Manigá? Poderia, estou apto. Não tenho dúvida. Eu acho que é a melhor atenção hoje para a sua necessidade. Estarei apto, sim, mas, assim, existe vontade? Isso é outro problema. O senhor poderia, eu disse que poderia. E, como eu repeti, em abril nós vamos decidir isso. Por que o senhor se candidatou a presidente da Câmara? Porque o senhor queria ser presidente da Câmara. Essa pergunta parece... Por que o senhor queria ser presidente da Câmara? Não, eu me candidatei a presidente da Câmara duas semanas antes da eleição, por conta de uma necessidade de alertar o Parlamento para um movimento que se sucederia de tentativa do Judiciário, do Ministério Público, de atrapalhar a votação da Previdência, como de fato tem ocorrido, da pauta do ministro Moro, que viria tentando colocar o poder judiciário acima do Legislativo e do Executivo, que nós não podemos permitir. Nós queremos combater crime, queremos transparência, mas não podemos dar ao Judiciário um poder acima dos demais poderes, porque a Constituição nossa não preconiza isso, preconiza harmonia e independência entre os poderes. Porque na imprensa se enfatizou muito o fato, ah, o Ricardo se candidatou, olha, teve somente quatro votos, alguns disseram, olha aí, que fracasso político. E, na verdade, a intenção era outra. Sim, obviamente era outra. E eu dei entrevista à Folha de São Paulo, no Estadão, todos os grandes veículos, dizendo exatamente qual era a razão da minha candidatura e consegui, obviamente, difundir essas ideias, que eram as ideias que eu gostaria de colocar para esta nova Câmara, que é o grande desafio deste período legislativo, vai ser recuperar, empoderar o Legislativo e equilibrar a nossa atuação de protagonismo com o Executivo e com o Judiciário. Eu não tenho, como disse também em todas as entrevistas, nada contra o presidente Rodrigo Maia, pelo contrário, é nosso companheiro e desejo que faça um bom trabalho lá também. Mas é uma marcação de posição. O presidente Bolsonaro disputou três vezes a presidência da Câmara. Nas três vezes, juntas, somou 15 votos. E é o presidente da República. Certo. Que avaliação o senhor faz nesse início aí de mandato? O que o senhor percebeu lá em termos de renovação? Olha, nós temos um conjunto muito grande de parlamentares, novatos, que são em torno de 115, que nunca exerceram função pública antes. Os outros ou foram vereadores, ou deputados estaduais, ou prefeitos. Então, já são pela primeira vez deputados federais, mas exerceram outras funções públicas e, portanto, chegam lá sabendo exatamente como as coisas funcionam. Esperamos nesse congresso coragem. Coragem para votar lei de abuso de autoridade, coragem para mudar o Estatuto da Igreja do Adolescente, que precisa dar deveres aos alunos, não só direitos, de respeitar o professor, de se manter disciplinado na sala de aula. Então, nós temos que enfrentar esses temas que são complexos, o desarmamento ou armamento, como vai discutir a proposta do presidente Bolsonaro. O combate é primeiro organizado. Quem sabe a gente vai conseguir que nós não tenhamos mais celulares, inclusive. O que é proibido, é verdade, mas sempre tem. E não se consegue dar solução ao problema. E os vazamentos de informação, de processos de segredo de justiça, que são feitos seletivamente pelo Ministério Público para atingir determinados atores políticos, que também o nosso Código Penal diz que é crime e que precisam ser políticos. E, cara, só um pouquinho, para não fugir do tema. Pois é, e como o senhor se posiciona em relação a esse governo? A gente sabe que, no passado, recente, o senhor disse muitas vezes que sempre se colocou à disposição de quem está governando, inclusive sendo ministro, com a Dilma, por exemplo, não sendo de esquerda, não sendo do PT, vamos colocar coisas desse modo assim. Nós podemos esperar o mesmo tipo de linha agora também dentro do governo Bolsonaro? O Brasil tem um presidencialismo de coalizão. O partido do presidente. Bolsonaro tem 52 deputados. Para ele aprovar uma lei, precisa de 257. Para aprovar uma emenda, precisa de 308. Obviamente, não governa só o partido dele. A gente só construiu uma coalizão parlamentar para governar. E é isso que nos fez estar em todos os governos como base de governo, porque o meu partido fazia parte deste conjunto de partidos que eram chamados para dar governabilidade. Por isso, fui vice-líder do Fernando Henrique, da Dilma, do Lula, do ministro do Temer, e vou contribuir com o presidente Bolsonaro votar naquilo que eu acreditava que ele esteja no caminho certo, como sempre fiz durante a... Não comporta-se de acordo com todas as ideias, no plano de governo? Não, eu vou votar naquilo que eu acredito. Como é isso que todo parlamentar tem que fazer. Ele é eleito, tem uma base para responder, tem que votar naquilo que ele acredita. Projeto como deputado, além da parte do dinheiro do Contorno Sul metropolitano, o que mais nós podemos esperar? Bom, no Contorno Sul nós conseguimos aprovar 50 milhões de reais por orçamento deste ano. Ainda há um trabalho político de convencer o DEMIT, o Ministério do Transporte, a licitar a obra, porque eles licitam diretamente a sua obra, não tem recursos municipais. Acredito que... Esses 400 milhões que faltam, esses 400 milhões, né? Sim. Licitação por privado, é isso? Isso é dinheiro que vem do privado? Não. É dinheiro. A obra do Contorno Sul é uma obra do Ministério do Transporte. Diretamente. Licita lá e executa aqui como foi o Contorno Norte. Não passa pelo município. É uma obra feita diretamente pelo governo federal com recursos públicos e orçamento alheio. Mas ela é licitada para ser executada por privados, né? Bom, sim. A empresa que vencerá a licitação é uma obra privada. Ok. Então esse dinheiro virá no privado? Ou não? Não. Esse dinheiro virá do privado. Vem do poder do privado. O privado apenas executa a obra. Porque o governo não tem estrutura para executar diretamente as obras. A obra será licitada, como todas as obras são, e será executada pelo vencedor da licitação. Para este ano, temos 50 milhões de orçamento. Se pudermos iniciar a obra, vamos usar esse recurso inicialmente para a desapropriação das áreas. Em seguida, terminada a licitação, vamos dar a ordem de serviço para a execução deste empreendimento. Assim foi feito o Contorno Norte, onde o Prefeitura só teve vantagens, não teve que investir nada. E agora, temos o Contorno do Sul como meta. O Contorno do Sul começou em 2009, em um convênio do Prefeito Silvio Barros, com o DENIT, onde o DENIT colocou 80% de recurso para a execução do projeto. Então, são anos e anos de luta para colocar uma obra em pé. Não é de um dia para o outro que isso realiza uma grande obra. E sendo realista, nós podemos esperar esse contorno para curto? Eu não vou fazer a intervenção, porque há seis anos consecutivos nós temos recurso do orçamento para a execução da obra. Foi visitada em 2014, depois ficou um ano na Justiça.